Ô, bonecado, e aí, beleza? Bem-vindos a esse vídeo, galera, e mais uma vez aqui do nosso querido UFC 2, exatamente. Vencemos nossa primeira luta, facinho, facinho, aí no episódio passado e também atingimos a meta. Então, novamente, eu sou do pra vocês, gente chegar a 10 mil nesse aqui, amanhã tem mais um, então clica aí, clicou? Se clicou tá tudo, tá beleza? Tá lindo demais, galera, e vamos que vamos continuar a carreira aqui do nosso lutador e já habilitar as nossas aqui ações. Temos mil pontos de habilidade, então podemos selecionar alguns, como o gancho aqui, overhand. Vamos revolver, então, primeiramente, o direito potente, cara. Nossa, a mão direita vai ficar mais forte, custa 200 aqui, já habilitou, beleza? Temos o uppercut de mão dominante e uppercut potente de mão dominante, ó, pra ser muito mais forte. Então vamos lá, novamente, upar aqui também, beleza? Fazer o soco giratório reverso de mão dominante também, galera. Mais um aqui upado, pra gente fazer isso aqui, temos que curar o LB pra trás e o Y, beleza? Já temos o soco Superman, olha só, podemos upar ele pro nível 2. Vamos ver, um gancho com mergulho, qual que é esse aqui? Ó, da hora, velho, da hora, gancho com mergulho. Gostei, gostei, gostei. Hum, rapaz, olha só o soco Superman na grade. Ai, 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 não, eu não vou pegar esse aqui porque agora a gente vai upar chutes, né, cara? A gente pode pegar esse chute na grade também, ó. Olha isso, velho. Nossa, vai ser muito difícil fazer. Vamos ver, temos esse aqui, ó, show tá... Uuuuh, rapaz, é esse aqui, velho. É esse aqui, cara. LB pra... Beleza, beleza, eu vou upar esse aqui então. Chute circular, velho, 200 pontos, beleza. Agora vamos pra mais um chute, vamos ver o que a gente tem. Olha esse aqui meio que um capoeira, velho. Chute circular e reverso com apoio de mão. Da hora pra caramba. Chute a ele alternado. Cara, que chute da hora. Chute brasileiro, olha que da hora. Ai, eu lembro esse aqui, tinha no FC1, velho. Chute gancho de perna dominante. Chute capoeira, velho. Eu vou pra esse daqui, galera. Vou pro chute capoeira aqui então. É um chutaço muito bacana. Que pra fazer ele a gente precisa do LB pra trás e o B, ok. Vamos lá, acabou nossos pontos de evolução. E a gente poderia ter deixado algum ponto pra gente usar aqui em habilidade, né? Sou bem burro. Mas tudo bem, a gente vai ganhar na próxima luta. Então vamos pra habilidade na próxima. E não vamos mais upar, por enquanto, os chutes e socos, beleza. Nosso treino hoje vai ser baseado, sabe no que, galera? Em luta no chão. Exatamente, a galera tá falando que a gente não é só boxeador. Temos que lutar um pouco no chão. Então é isso que a gente vai fazer. Primeiramente, temos que aceitar alguma dessas lutas aqui. Temos, olha só, 58 somente aí o Mitchell Hooper. 58 e luta em pé. 57 aqui. O over geral 68, beleza. E 72, não. Mas eu acho que eu vou com o Diogo aqui então. Novamente outro brasileiro. Creio eu, creio eu. Vamos pro treinamento lá então, galera. Nossa luta em pé a gente não pode fazer porque o nosso professor se lesionou. Então vamos pra luta no chão. Vamos ver o que a gente consegue fazer por baixo, beleza. Defesa, fidelização. Vamos pra fidelização aqui então. Vou começar fazendo o médio, vamos lá. Menos 5 por baixo no chão. Eu consegui um C, eu tentei de novo, tentei, tentei. E aí não foi, velho. Vamos fazer defesas contra quedas aqui então no clinch. Que é um negócio que a gente precisa upar pra caramba. Temos um risco de lesão médio. Não, vamos só no fácil então. Aí, consegui uns 650. Show, show, show. Vamos treinar mais uma aqui, galera. Deixa eu ver o que a gente pode fazer. Ninguém tentou a gente pegar a gente por estrangulamento, né? Ninguém conseguiu. Acho que vamos pra mais uma no clinch então. Dessa vez pra gente derrubar o adversário. Vamos lá. Tiramos aqui um A em quedas e fechou o nosso treino. Aí, a galera tá reclamando que não tá treinando no chão. Tá aí. A gente teve duas lesões. Menos 5 por baixo e menos 5 em técnica. Nós vamos lá então contra o Diogo Barbosa. Ele não tem nenhuma habilidade. Espero que a gente consiga vencer, galera. Vamos lá. Olha só. Temos os dois Nogueiras ali. Barbosa e Mu vão lutar como segundo ali no card preliminar. Vamos lá, galera. Vamos lá então. Vamos lá então. Vamos novamente pro UFC selecionar aqui nosso equipamento. Vamos com essa branca aqui do Brasil então. Bora lá. A primeira luta da noite será um embate de pesos médios entre Iceman e The Chosen One. Chosen One. Há postos para entrar hoje no octógono. Ele é um verdadeiro golpeador. Aí, Mr. Mu venceu duas lutas na carreira. Tem um chute veloz e boa potência nos socos. Exatamente da última vez que a gente enfrentou um oponente de jiu-jitsu, a gente ganhou em menos 30 segundos, né? Novamente aquele nosso ritual pra entrar no ringue. Show de bola, show de bola, show de bola. Vamos, garoto Mu. Temos que vencer mais essa. 3-0 tem que ser aí nosso cartel. O adversário vai entrar agora, então vamos dar uma olhada. Iceman, tudo pronto para entrarem hoje no octógono. Ele é um ótimo exemplo de um lutador que baseia a estratégia de luta na finalização. Esse é um cara que você não pode marcar bobeira e ir no chão contra ele. Se for, vai ter que suar a camisa e não deixar brechas, porque ele aproveita todas. É um tremendo finalizador. Tá vendo aí, tá vendo aí. O cara é um tremendo finalizador, segundo ali os locutores. E o cara venceu 12 seguidas, não tem derrota na carreira. Então você vai perder hoje, meu amigo. E o cara tem um coelho ali, mano. Como assim? Temos aí o cara de Santa Catarina, Diogo Barbosa. 26 anos contra 21, 75 contra 88, 82 contra 77 ali. Quilos do Mr. Mu, que tá saradão. Tá bombado. Vamos lá pra luta, então. Vamos lá pra luta, então. Continuar a saga, Mr. Mu. Um cara legal, velho. E tá aí, encosta as luvas. Está valendo mais uma partidinha aqui pelo UFC. Os cards preliminares, né? Já vai tentando ali. Ó, a gente tem que fazer... Como que é? Pera aí. Uh, aí, ó. Novo soco. A gente já aprendeu. Soco giratório. Temos também esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Olha o capoeira. Entrou bem demais. Que é isso, velho. Já ficou meio tonto ali. Já sentiu, já sentiu. E a gente tenta de esquerda ali. Aquele chute de lado, de lado, de lado. Vamos bloqueando, vamos bloqueando, garoto. Entrou, entrou, entrou. Ó, toma cuidado, meu amigo, que eu sei fazer isso aqui, ó. Olha só. Novamente o capoeira entrou. Vai tentando castigar bem demais o adversário. Olha lá. É só bicura na cara. É só bicura na cara. Ele vai sentindo, ele vai sentindo. Olha o capoeira. Olha o capoeira. Castiga. Esquerda, de direita. Vai castigando bem demais. A gente dá aquela recuada. Nossa estamina agora tá muito melhor, tá muito melhor. Deixamos ele contra a grade. O percante entrou. Vai de esquerda, de direita. Olha só. Ambos o percantes ali. Muito, muito forte. Pra cima do Barbosa. Já tá sentindo demais, já tá sentindo demais. Olha o chute. Capoeira. Ele torteou. Vai pra cima. Castiga. Caiu. Finaliza. Finaliza. Acalma com ele. Me chamo mais uma vez. Está fácil demais. Olha a dancinha. Olha a dancinha sexy do garoto. Que é isso. Chute capoeira na boca do oponente ali. Meu pai amado. Depois castigou. De direita. Levou pra lona. E aí, seu juiz. Um massacre. Ele poderia ter já parado. A hora que ele caiu na lona. Mas não. Deixou o garoto montar. Montou. Pra acabar finalizando com a cara dele. Meu Deus do céu. Vai precisar de uma cirurgia plástica. Olha isso, velho. Cada porrada sem doma, né? Sem dó, sem piedade. Tá aí. Mais uma vitória no nosso cartel. O cara que tava 12-0. Perdeu, 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 Barbosa. Que é isso. Tá muito fácil, velho. E ó, o nível tá adaptativo. Então, se o oponente for fraco, é fraco. Não tem o que fazer. Mais uma vitória na nossa conta. Para o escolhido The Chosen One. Torcida comemora, comemora, comemora. Foi fácil, hein, galera? Temos que pegar o... Ó, já vão ali, já erguem a gente. Tá tranquilo demais, velho. Tá tranquilo demais. Já nos outros aqui, temos a vitória do Johnson. Temos também ali do Nogueira. Ó, são os irmãos Nogueira, né? O Minotor e o Minotauro. Ganhamos mais fãs. Agora estamos com 45 mil. E mais 1.050 pontos de evolução. Bacana, bacana. Agora a gente vai para habilidades, galera. Para habilidades, vamos voltar para a academia e continuar treinando. Habilidade, meus amigos. Habilidades, temos luta em pé e físico. Primeiramente, acho que eu vou... É, vamos ver. O dia todo. Aumenta o intervalo de contra-ataques após parar um golpe. Temos também aqui aumenta a chance de chutes na perna. Beleza. É, aumenta a chance de knockdowns, knockouts, técnicos e golpes críticos no fígado. Golpes na grade. Temos aqui também o contra-golpe. Reduz o custo de vigor para lançar golpes após acertar um golpe. Então, se a gente acertar um, já no próximo ele vai reduzir o quanto de estamina a gente vai gastar. Boa. Gostei desse aqui, velho. Vamos ver os outros. Aumenta a chance de knockdowns rápidos e knockouts com soco na cabeça. Outra excelente habilidade. Temos também aqui aumenta a chance de knockdowns com chutes na cabeça. É uma boa também. A velocidade dos golpes aumenta durante danos críticos ao adversário. Beleza, beleza. Cara, eu gostei de dois aqui, mas eu vou para só um por enquanto. Vamos ver. Primeiramente, aumenta a chance de knockdowns rápidos e knockouts com socos na cabeça. Eu vou para esse aqui então. Vamos para o próximo. Eu vou deixar com chutes na cabeça também, que a gente usa pra caramba. E agora vamos para o nosso físico. É. Aumenta o bloqueio durante danos críticos. Temos aqui recuperação de vigor durante um dano crítico. Aumenta o dano dos golpes durante um dano crítico no lutador ou no adversário. A perda de vigor para o golpe seduzido quando o adversário é afetado por um dano crítico. Quando a gente dá crítico nele, perdemos menos vigor. É uma boa. Isso aqui também. Aumenta a recuperação de vigor quando estiver em movimento. A gente sempre está andando. Então vamos upar esse daqui. E luta no chão. Vamos ver o que a gente tem agora. Redução do vigor é necessário tentar finalizações. Então a gente consegue tentar finalizações sem precisar de muito vigor. Reduz o custo de vigor em levantar das passagens no chão e tentativas de finalização. Boa também. Eu acho que eu vou upar isso aqui. Ainda temos mais uma que dá pra gente usar. Podemos fazer luta no chão ou físico. Eu acho que eu vou para alguma coisa de físico aqui então. Aumenta o dano dos golpes durante um dano crítico no lutador ou no adversário. Boa. Vamos upar isso aqui então. Beleza. Nossas habilidades estão 100%. Eu acho que não sobrou nenhum ponto aqui pra gente de habilidade. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Temos 50. 50 não dá pra fazer nada. Beleza, galera. Beleza. Vamos ver as ofertas de luta que a gente tem. Novamente não pode treinar. Dessa vez ele acabou quebrando a perna e não vai poder treinar seu clinch. Temos o adversário de Muay Thai aqui. O Kevin tem 75 ali no Tempé. 74 tem o London Oliver de Muay Thai também. 75, 65, 71. O Josh de Karate. Eu vou então aqui pro card preliminar contra o Hunt por causa do clinch dele, velho. Os outros tem um clinch muito maior. Se bem que esse primeiro aqui é muito ruim também. Luta em chão, né? Eu acho que eu vou pro Kevin aqui então. Muay Thai contra Muay Thai, velho. Kevin Dunlap. Ganhamos aqui alguns reforços pro nosso treinamento. Então vamos lá treinar, meus caros. Dessa vez luta em pé, aumentando nosso movimento e nosso bloqueio. Potência agora nas mãos. Vamos para o médio já simulado aqui. Ih, tivemos lesão. Menos 5 e bloqueio. Beleza. Cara, que coisa horrível. Vamos aumentar nossa potência agora então na perna. O risco de lesão é baixo. Mas mesmo assim pode acontecer de haver alguma... Tá aí. Menos 10 potência na perna da direita. É, rapaziada. O risco de lesão era baixo, né? E aconteceu. Vamos lá então pra próxima luta. Novamente eu acho que o mesmo uniforme, com o mesmo calção. E ó, é luta de mulher, velho. O card principal é ali, ó. Torres contra Esparza. Nosso cartel, 3, 0, 0. Luta em pé, 87. No clinch, 70. E luta no chão, 60, que a gente vai upar mais luta no chão. Não se preocupem. A seguir, um combate de pesos médios entre Merciless e The Chosen One. O público estava esperando por ele desde o início do evento. O público estava esperando por Mr. Mu, mano. O The Chosen One. Que já vem fazendo história. Já vem começando a atrair olhares dos públicos, velho. Sem nenhuma derrota na nossa carreira. Três vitórias. Tem uma grande potência ali na sua mão direita e esquerda. E o problema é que agora a gente está meio lesionado. E a perna vai ser um problema, né, garoto Mu? Mas tudo bem, cara. A gente ainda tem esquerdinha. Esquerdinha também tem potência. E aí, nosso oponente dos Estados Unidos da América, Kevin DeLump. Vamos dar uma olhada no cartel dele, que eu não conheço, cara. Não conheço. Tá aí. Ele venceu sete lutas na sua carreira, sendo que quatro dessas foram aí consecutivas. E, novamente, será que ele vai aguentar mais que os outros últimos dois oponentes do Garotu Mu? Olha, ele vai entrando ali, rapaz. Que é isso, mano? Parece o Gollum. My precious. Faz aí. Ô, tá tranquilo. Tá favorável. Você viu ali? Tá tranquilo. Mano, que é isso, velho? Entra na capoeira. O cara é da Muay Thai, ó. Já pula ali na grade. Tô gostando, mano. Tô gostando da animação. Espero que ela não continue, meu amigo. Porque Garotu Mu também é soltinho, soltinho. Aí dentro do octógono. 20 contra 27 anos. 1,78 contra 1,88. 1,81 contra 77 quilos. A gente nunca engorda. Nunca engorda. Vamos lá pra luta, então, meus caros. Mais uma vez, continuando a nossa saga de tocar as luvas aqui sempre do oponente. Cara, tem que ser um cara legal, né, mano? Tem que ter esse fireplay. E agora começa. Olha só, ele já troca a perna ali. Tanto chute. Ó, você lembra disso aqui, meu amigo? Ó, você lembra disso aqui, meu amigo? Será que a gente não consegue? Peraí, 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 peraí. Tá aqui, ó. Tá aqui. Olha só o chute capoeira, cara. Isso aqui vem do Brasil. Você conhece? Você conhece o Brasil, meu caro? Conhece o Brasil? Seu filho da mãe. Respeita, cara. Respeita. Olha que eu te meto mais um outro soco capoeira, cara. O chute capoeira, me perdoem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos tentar usar a esquerda. Ó, entrou. Entrou legal, entrou legal. Ele tentou. A gente acabou desestabilizando o oponente. Relaxa um pouco, garoto. Relaxa um pouco. Novamente na cabeça dele. Vamos protegendo, vamos lutando aqui. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Qual que era aquele chute? Aqui, ó. É, esse aqui, ó. Esse soco aqui é legal também. Vamos tentar acertar nele. Fecha os espaços. Joga ele contra a grade. Tentou de esquerda e direita. Vai entrando. Vai entrando. Olha o percante. Entrou. Entrou, entrou, entrou. Vamos recuperar um pouco da energia. Agora, tentava com o Tevelado. Acabou não entrando. Vai, no giratório, no giratório. Vai tentando acertar ali o nosso tronco. A gente acaba escapando. Fica soltinho. Isso, solto, 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 solto. Leve solto, leve solto. Agora chega perto. O Capoeira deixou ele desnorteado. De esquerda, de direita. Vai tentando o percante. Olha só o oponente. Finaliza. Acabou não. Duas vezes. Ele acabou não caindo. A gente vai tentando. Nosso vigor tá muito, muito baixo. Meu pai amado. Dois chutaços, Capoeira. Pra ali deixar desnorteado o oponente. Quem sabe no soco giratório, então. Pra finalizar com jeito. Não foi muito forte. Não foi muito eficiente. De esquerda, de direita. A gente vai protegendo. Vamos, garoto. Vamos, garoto. Vamos, garoto. Olha só. Entrou. Caiu. Caiu. Finaliza. Finaliza. Mais uma vitória pro Garotumu. Cadê, seu juiz? Tá fácil demais, meus caros. Olha lá. Olha lá. A dancinha dele. É categoria, né, mano? Já é aí marca registrada do Garotumu essa dancinha. Olha no replay, meus caros. Dois chutaços. Mano, a gente tá se dando melhor com chute do que com soco. Essa que é a verdade, velho. Vou começar a upar mais aí. Nossa potência. Olha que chutaço na orelha. Botou pra dormir. Eu nem quis, mano. Dessa vez eu fui humilde. Falei, não, não vou estragar com a cara do cara, não. Não vou bater muito, não. Já tava desacordado. Juizão paralisou. E tá aí mais uma vitória 4-0-0 no nosso cartel. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Every one team is called stopped in this contest. Two minutes. Forty seconds. With a very first round. The Chosen. The Chosen won. Ganhador por nocaute. The Chosen. Sempre ele o escolhido. Olha lá. Vai comemorar, vai comemorar com seus staffs. Mais uma vitória, meus caros. Mais uma vitória. Vitória facinho. E o episódio de hoje vai ficar curto por causa disso, velho. Não tá tendo luta longa. Não tá passando aí de um minuto. Já nos cards ali da luta. Temos a vitória principal da Torres. Da Torres. E pra quem quiser ver, é só dar um pause e é nóis. Vamos avançar. Ganhamos aqui mais alguns fãs. Já temos 61 mil. Nossa carreira vai evoluindo. E mais 1.071 pontos de evolução. Agora, aquele chute capoeira, mano. É muito eficiente, velho. É muito eficiente. Vocês viram que eu dei dois. A galera que não gosta que eu repita ali o mesmo skill, né? Mas, cara, foi muito eficiente. E ajudou demais na finalização. Agora, o soco giratório eu acabei não gostando muito, não. Não deu muito dano. Vamos tentar upar outras habilidades. Soco do Superman de mão dianteira. Vamos upar esse daqui. Mano, olha esse chute lateral com proteção na cabeça. Olha isso, velho. Só pera aí que eu vou upar um aqui que eu tinha gostado demais. Que é o que apoia aqui no chão, né? Olha, esse aqui. Esse aqui, mano. Esse aqui. Nível 1 mesmo. Depois a gente upa pro nível 2. E agora eu vou upar também o chute da garça aéreo. Vamos ver como faz esse daqui. LB e A somente em nenhum lado. Já aquele que a gente tinha upado, que é esse daqui, é LB pra trás e A. Beleza, entendi, entendi. Já o nosso chute capoeira. Cadê o chute de capoeira? Vamos upar ele pro nível 2. É muito bom. Vai aumentar ali. A gente vai gastar mais vigor, né? Mas o dano vai aumentar em 3%. Gostei. Tá aí, velho. O chute vai sendo muito melhor pra gente. Então vamos continuar usando aqui mesmo. Beleza? Já aqui, nas ofertas de luta, eu vou deixar pro episódio que vem, galera. Espero que o nosso treinador não tenha se lesionado de novo. Mas a gente tem aqui contra o Nicolas. Contra o Jonathan. E também contra o Josh. E também no treinamento que eu vou fazer é o seguinte, galera. Vou upar mais o clinch, também a luta no chão, já no próximo episódio, pra deixar nosso lutador bem melhor, né? Então é isso. Eu vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Gostaram e não querem perder. Próximos aí. Não esqueça de se inscrever no canal. E assim, sempre que eu estar postando vídeo novo, você vai ficar sem menor certo no momento exato. É isso daí. Falou, até mais. E... Próximo Douglas Costa fez fila, cortou a Cris de voleio. Ele não consegue achar a bola. Infelizmente, o Borussia não consegue fazer o seu primeiro gol. E tá confirmado a saída do Dybala por 115 milhões. Uma contratação aí, milionária, do Watford. Lançamento bonito, viu, Dogan? Lançamento bonito, viu? Tchau. 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 Obrigado.